Bom, o que eu queria fazer hoje é começar devolvendo aí as provas. Não tive tempo ainda de atribuir a nota final do curso, eu queria devolver as provas e comentar, e aí nos próximos dias eu atribuo o conceito. Gladstone. Então, uma prova sem nome. Pablo. Bom, o nome a gente vai conseguir descobrir pela lista de chamadas. Robson. Jéssica. Priscila. Otávio. Lucas. Lucas. Márcio. Esse aqui eu presumo que é Hugo. Tá. Tá. Amém. Bom, então, eu queria comentar a prova e, inclusive, mostrar algumas das questões, dar uma olhada no que acontece no nosso sistema gráfico. Então, alguém tem os enunciados aí? Porque eu acabei não trazendo a minha folha de questões. Então, as questões de afirmativas verdadeiras ou falsas. Na primeira, eu falava, dados dois triângulos arbitrários, delta 1 e delta 2 do plano, existe uma única transformação afim, tal que delta 2 é o transformado de delta 1. Então, é de delta 1. Essa questão aí, ela embute uma possível pegadinha. Porque depende se você considera o triângulo como uma lista ordenada dos vértices ou não. Então, se você considera os vértices ordenados, quer dizer, uma correspondência entre os vértices dos triângulos, essa afirmativa é verdadeira, existe uma única transformação afim. Se você considera a região do plano, então, existem várias transformações afins, você pode mapear os vértices em qualquer ordem. Então, existem tantas quantas permutações aí dos vértices. Eu falei que podia ser uma pegadinha, porque, na verdade, eu aceitei quem considerou dos dois modos. Então, quem disse que só existia uma, porque fica determinado os coeficientes lá da transformação, ótimo. Quem disse que não, não há uma, porque a gente pode permutar os vértices, ótimo também. Segunda, se quatro pontos do espaço estão no mesmo plano, então, a superfície obtida por interpolação bilinear é um plano. Claro, no caso desses pontos estarem sobre o mesmo plano, quer dizer, as duas interpolações lineares que a gente faz, vão resultar em um ponto que não vai sair desse plano aí de jeito nenhum. Alguém fez a observação que é possível que não seja uma superfície, porque se esses pontos estiverem, eles podem estar em posição degenerada, todos sobre a mesma reta. Verdade, mas isso não era necessário fazer essa observação. Então, afirmativa C. Se os valores assumidos por uma função em cada vértice de um retângulo são todos positivos, então, pode-se garantir que a curva dada pela equação F de XY é igual a zero, não intersecta o retângulo. Isso é falso. A gente até, usualmente, usa isso aí um critério para não traçar a curva dentro dessa região, mas, a regula, a gente não pode garantir que ela não intersecte. Ela pode intersectar várias vezes, pode ter uma componente inteiramente contida no retângulo. Então, essa é a falsa. A D é interessante. Se a imagem de algum ponto ideal do plano para uma transformação projetiva é um ponto próprio, então, a gente está falando que você tem aqui uma transformação projetiva que leva uma direção, quer dizer, na verdade, leva um feixe de retas paralelas, feixe de retas paralelas elevado em um ponto. O que a afirmativa está dizendo é que, se isso aí valer para algum feixe de retas, então, vai ter que valer para uma infinidade deles. A afirmativa é verdadeira, mas, algumas das justificativas que eu recebi estiveram erradas. Uma delas foi que, ah, porque existem infinitos pontos correspondentes a essa direção, quer dizer, se vale para o ponto A, B, zero, vai valer também para T, A, T, B, zero. Só que, esses dois pontos projetivos aqui são iguais. Não há diferença entre o ponto projetivo A, B, zero e o ponto T, A, T, B, zero. O mesmo ponto projetivo. As coordenadas homogêneas são diferentes, mas estão na mesma classe de equivalência que caracteriza esse ponto. Então, isso não é uma justificativa adequada. Então, uma maneira da gente olhar para isso é pensar na matriz da transformação. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma componente que era zero aqui. Isso aqui está sendo mapeado em alguma coisa da forma coordenadas iguais a 1. Então, a nossa matriz T, ela atua sobre um vetor da forma A, B, zero, resultando em algo do tipo 1 na última componente. Se ele resulta nesse 1 na última componente, é sinal de que na matriz, a última linha da matriz não pode ser com ambos os coeficientes iguais a zero. Porque se ambos os coeficientes aqui fossem iguais a zero, para quaisquer valores de A e B, nós teríamos um zero lá na última componente. Então, esse vetor formado aqui, o vetor, isso aqui não pode acontecer. Então, essas duas componentes vão formar um vetor que eu vou chamar de U, que é diferente de zero. E o que está acontecendo é que, se você faz o produto interno de U com o vetor A, B, isso está dando diferente de zero. O que acontece é que, dado um vetor U, existe uma infinidade de vetores, se ele é não nulo, existe uma infinidade de vetores que formam um produto interno diferente de zero com ele. Então, o fato disso aqui ocorrer indica que esse vetor é não nulo, e se ele é não nulo, ele forma um produto interno diferente de zero para uma infinidade de vetores A, B, não todos colineários. Então, é isso que faz a afirmativa ser verdadeira. E, finalmente, a última afirmativa é se uma curva paramétrica amostrada regularmente no intervalo A, B, obtém-se uma aproximação poligonal em que todos os segmentos têm o mesmo comprimento. A resposta não, somente no caso especial em que a parametrização da curva é proporcional ao comprimento do arco, é que a gente vai poder garantir que isso aconteça. Então, isso era a questão das afirmativas, a única coisa que tinha que pensar um pouco mais, realmente, era na afirmativa D. Bom, a outra é sobre a curva de BZ. Nós comentamos aqui, rapidamente, em sala, em que a gente tem uma curva em que cada ponto é uma combinação linear de P0, P1 e P2 em que os coeficientes da combinação dependem de T de acordo com polinômios do segundo grau. Então, esses polinômios, essa base aqui, na verdade, esses polinômios, 1 menos T ao quadrado, 2T, 1 menos T, T ao quadrado, formam uma base para os polinômios de grau menor ou igual a 2, para o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. E é chamada a base de Bernstein para esses polinômios. Então, de modo geral, essa base é formada pelos termos que ocorrem na expansão em binômio de Newton de T mais 1 menos T elevado a N. O fato de ser em termos da expansão de binômio de Newton dá algumas propriedades boas. Por exemplo, a soma para T entre 0 e 1, todos esses polinômios vão assumir valores não negativos, menores ou iguais a 1, e a soma deles é igual a 1. Então, uma coisa que é garantida aqui é que a curva que se forma desse modo é uma curva que não sai do fecho convexo dos pontos. Então, é uma curva que eu ilustrei aqui como é que ela varia quando você mexe os vértices. E aqui o que a gente está demonstrando aí no item C é uma propriedade fundamental da curva de BZ. Então, os itens A e B são bem rotineiros. Então, o item A pedia para exprimir qual é o ponto obtido quando se faz T igual a 1 meio. Então, só se substituir, a gente vai ter 1 menos 1 meio ao quadrado, quer dizer, vai ter 1 quarto de P0, mais 2 vezes 1 meio vezes 1 meio que vai dar 1 meio de P1 mais 1 quarto de P2. Então, é uma combinação de P0, P1 e P2 com mais peso em P1 do que em P0 e P2. Então, é um ponto que se você coloca os três pontos P0, P1 e P2, na verdade, a gente está fornecendo as coordenadas baricêntricas desse ponto. Então, o que isso aqui está dizendo é que os pesos de P0 e P2 são iguais, quer dizer, ele está sobre a mediana aqui desse triângulo, mas aí o peso de P1 é metade, significa que ele vai estar no ponto médio aqui dessa mediana. Então, esse ponto, exatamente, o ponto médio da mediana que liga P1 ao ponto médio de P0 e P2. Então, o item A era só fazer essa conta. O item B era mostrar que esse ponto Q que a gente produz desse modo, que eu estou observando que é o ponto médio da mediana, mas tem uma outra maneira de expressar esse ponto. ele é o ponto médio do segmento formado pelos pontos médios dos lados. Então, se você faz P0 e P1, faz P1 e P2 e faz o ponto médio desses dois, o resultado é o ponto Q. Então, aqui está o ponto R, aqui está o ponto S. E, mais uma vez, é só fazer as contas. Então, R que é ponto médio é P0 mais P1 sobre 2, S que é ponto médio é P1 mais P2 sobre 2, daqui o ponto médio de R, S, vai ser R mais S sobre 2, que é igual a essa expressão. A implicação disso é a implicação, a coisa mais importante mesmo, vai aparecer no item C. Então, o que o item C pede para provar? Então, quando você traça a curva de BZ que passa por P0, determinada por P0, P1 e P2, ela passa pelo ponto Q, porque o ponto Q é o ponto correspondente à curva quando o valor de T é igual a meia. então, esse ponto Q está sobre a curva. E a gente tem um modo simples de gerar esse ponto sem precisar calcular polinômios, na verdade, só através de médias, só através de interpolação linear, do mais simples possível. Mas a propriedade chave aqui desse problema da curva de BZ é que esse arco de curva que a gente obtém pegando a curva original entre os pontos P0 e Q é exatamente a curva de BZ que a gente obtém determinada por esses três pontos P0 R e Q. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que se eu quiser agora gerar um outro ponto aqui da curva eu posso aplicar o mesmo procedimento a esse polígono P0 R e Q. Quer dizer, faço ponto médio ponto médio ponto médio deles gera um outro ponto da curva. Se eu quiser um outro ponto eu uso agora esses três para fazer a mesma coisa ponto médio ponto médio ponto médio gera um outro ponto da curva. Ou seja, na verdade, esse procedimento permite você encontrar uma sequência de polígonos que convergem para a curva de BZ. Então, a gente tem um método para traçar essa curva sem precisar avaliar polinômios, sem fazer nada disso. Como é que é o método? Eu pego o ponto P0, o ponto P1, o ponto P2 e recursivamente eu aplico esse procedimento de fazer duas interpolações que no caso significa calcular ponto médio. Então, traço esse polígono, traço esse aqui, tenho aqui o meu ponto médio e eu posso olhar o polígono original como uma primeira aproximação da curva. No momento que eu faço essa subdivisão, a aproximação da curva que eu tenho por enquanto é essa. Agora, eu repito esse procedimento em cada um dos pedaços. Então, acho ponto médio, ponto médio, traço aqui, ponto médio, ponto médio, traço aqui, já tenho uma aproximação melhor da curva. Porque agora ela está sendo subdividida em todos esses polígonos correspondentes a esses pontos médios. Para cada um deles, eu faço a mesma coisa, ponto médio, ponto médio, ponto médio, ponto médio, ponto médio, ponto médio. Então, isso rapidamente converge aqui para o formato da curva de BZ original. Para justificar isso, tem que fazer a parte C, que é mostrar que essas duas curvas coincidem. Então, a maneira de fazer isso, a gente tem aqui a curva original e podemos escrever qual é a curva de BZ definida por P0, R e Q. A curva de BZ definida por P0, R e Q tem as mesmas expressões, 1 menos T ao quadrado P0 mais 2, vamos para, vou escolher uma outra letra para identificar o parâmetro aqui dessa curva, chamar de U. Então, G de U vai ser 1 menos 1 menos U ao quadrado P0 mais 2U 1 menos U, o ponto que faz o papel de P1 aqui, é ponto R, ponto R P0 mais P1 sobre 2, mais U mais U ao quadrado o ponto que faz o papel de P2 é o ponto Q, que é 1 quarto de P0 mais 1 meio de P1 mais 1 quarto de P2. A ideia é a gente reexprimir essas equações paramétricas em termos de P0, P1, P2. Então, em termos de P0, o coeficiente aqui de P0 vai ser 1 menos U ao quadrado mais U é 1 menos U é mais U ao quadrado é sobre 4. P1. Termos de P1 isso vai ser A vezes P0. Termos de P1 a gente vai ter U 1 menos U mais U ao quadrado sobre 2 P1 P1 em termos de P2 a gente vai ter U ao quadrado sobre 4 P2. Então, a gente tem que olhar para essa curva como sendo é um arco dessa curva original. Então, para isso tem que haver uma correspondência entre os valores dessas funções do parâmetro e a anterior. O mais fácil de ver isso é através do P2. O que isso aqui está dizendo é que esse termo que era T ao quadrado está sendo levado em U ao quadrado sobre 4. Que é a mesma coisa que U sobre 2 ao quadrado. Então, essa é a correspondência. A ideia é exprimir tudo isso aqui em termos de U sobre 2. Porque se isso aqui for realmente um arco a gente vai ter em termos de U sobre 2 a mesma expressão que a gente tem aqui. Tem, porque o que que é essa expressão? Essa expressão é U sobre 2 colocando em evidência que multiplica duas vezes 1 menos 1 menos U é isso. U sobre 2 se eu colocar em evidência fica duas vezes 1 menos U mais 1 que é U sobre 2 é é isso? Algo está estranho aqui. Ah, mais U. Isso. então nós vamos ter 2 menos 2U mais U que é 2 menos U e isso é duas vezes 1 menos U sobre 2 que é o que tem que ser. E esse primeiro termo que está aqui é exatamente a expansão de 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 U sobre 2 mais 1 menos U ao quadrado. O quadrado de U sobre 2 o quadrado de 1 menos U duplo produto. Então, isso que está aqui é 1 menos U sobre 2 ao quadrado. Ok? Então, esse segmento de curva correspondente aos valores de T entre 0 e 0 corresponde exatamente à curva de BZ determinada pelos pontos P, R, P0, R e Q. Que justifica o método. questão 3. Questão da transformação que a gente tem um objeto. que originalmente está nessa posição. Eu vou representar aqui de maneira mais estilizada para facilitar o desenho. Tem objeto como esse. Tem simetria em relação ao eixo Y, mas não em relação ao eixo X. E eu quero desenhar em duas posições. Não importava muito se a gente fazia isso num único código, ou fazia em dois. Isso não era importante. Então, primeira posição coloca esse objeto com centro aqui no ponto menos 3 e com dimensão igual à metade na vertical. Então, o primeiro desenho era para fazer essa transformação aqui no ponto. Então, isso não tinha muito mistério. Então, se a gente raciocina com sistema de coordenadas original, o primeiro passo é transportar esse sistema de coordenadas para cá. Então, fazer uma translação menos 3,0. Depois, eu tenho que virar o eixo, de tal maneira que o eixo y aponte para esquerda. Por causa da simetria, na verdade, tem mais de um modo da gente fazer isso. Mas, uma possibilidade é fazer com que o novo eixo x esteja nessa posição, o novo eixo y esteja nessa posição. Então, aqui, o primeiro e1 vai estar aqui, o e2 vai estar nessa posição, e isso a gente consegue com uma rotação de 90 graus. Então, se eu desenhasse aqui nessa posição, a figura que eu obteria seria uma figura do mesmo tamanho da figura original com o triângulo voltado, com a ponta dele voltada para a esquerda. A única coisa que está faltando é que eu tenho que agora achatar no eixo y, desculpe, no eixo y original, mas no eixo x do referencial atual. então, tem que aplicar uma escala que corresponda a, no eixo x, fazer uma compressão de uma fração igual. Então, a gente vai ter que fazer uma escala 1,5, sim. Nada, nada melhor agora do que a gente pedir ao nosso sistema gráfico para verificar se as soluções, porque pelo menos teve uma no item B, que eu usei, inclusive, para corrigir algumas delas aqui, que eu não entendi a lógica, para conferir se estava certa ou errada. Então, às vezes, só teve um caso aí que vocês me surpreenderam. Acho que foi um de vocês dois aí, vai ser até interessante para vocês me explicarem porquê, que eu não sei. Então, vamos lá, vamos estar ligado já? Ou não está? Então, eu vou entrando aqui. então, vamos criar aqui um objeto Obrigado. Obrigado. Para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Vamos ver se eu acertei tudo. Então, o que eu fiz foi construir aqui uma figura, que é o retângulo, o quadrado com o triângulo dentro, parecido com a imagem curva que tem na prova. E eu coloquei aqui os eixos, para a gente poder conferir onde as coisas estão. Então, o que, eu vou deixar isso aqui desenhado e vamos botar a proposta aqui, que é transladar menos 3,0, rodar 90, escalar 0,51 e aí redesenhar a coisa. Então, ela fica onde a gente quer. Ok? Então, o que eu estou propondo está certo. Agora, vamos ver o seu. O que você propõe? Rodou 90. Depois, translador 0,3. Ah, pode ser. E? Ah, 0,3, isso. 0 numa... Escalou qual? Esse? 0,61? É, está certo. Deixa eu entender a lógica aqui. Ah, é assim, você rodou 90, aí transladou na direção do novo eixo Y, e aí fez a escala. Perfeito. Está certo. Alguma outra aí? Oi? Será que a gente falou dois pontos? É, pois é, mas não é assim que os sistemas funcionam. Os sistemas não funcionam descrevendo a primitiva e depois aplicando as transformações. Os sistemas funcionam sempre aplicando as transformações e aí desenhando a... a primitiva deste modo. Por isso que eu fiz isso. Ok. Então, esse aí... vocês... vocês, esse aí eu não consegui, achei que estava errado mesmo, nem me preocupei em fazer o teste. Agora, vamos ver a outra figura, como é que vai ficar. Vou precisar de luz aqui um instantinho. Então, vou apagar isso aqui. Vou tratar de maneira independente aqui as duas situações. como é que nós temos. Então, na outra situação, o objeto é colocado com o vértice aqui, inclinado a 45 graus. com tamanhos iguais a 2 e a 4. Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 4. e com o triângulo, com esse aspecto. Então, na posição final, o eixo x vai estar aqui, o eixo y vai estar aqui. Então, isso aqui já sugere que a rotação a ser usada, vai dizer, não, mas eu quis colocar o eixo x para cá, o eixo y para cá. Pode, mas isso vai implicar uma mudança de orientação, uma mudança de escala com fatores negativos. Então, o mais natural é fazer, ou seja, tem aqui no processo uma rotação de 135 graus. Em algum lugar, é natural a gente colocar uma rotação de 135 graus. A maneira como eu pensei foi chegar a esse objeto nos seguintes passos. Então, da posição original, eu levar o centro para essa posição. Então, da maneira como eu pensei. Então, no primeiro passo, a gente leva o nosso sistema de eixos para cá. Através de uma translação com zero. Então, se eu desenhasse agora, seria o mesmo objeto, simplesmente transladado para essa posição. Agora, eu vou aplicar as transformações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer depois de transladar é rodar 135 graus. Então, eu, nesse momento, eu teria o meu objeto com tamanho, desculpe, com a orientação correta, mas com tamanho e posição diferentes da que eu quero. A maneira como eu pensei, que não precisa ser essa, foi, no próximo passo, ajustar o tamanho do objeto. Através de uma escala que, na horizontal é igual a 2, na vertical é igual a 1. O tamanho vertical do objeto permanece o mesmo. E, finalmente, deslocá-lo para a posição correta. Então, ele já estaria desenhado, do tamanho certo, com o centro aqui nessa posição. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um deslocamento, de tal maneira que esse vértice venha para essa posição. Que é essa informação que eu tenho. Esse vértice tem que ficar nessa posição. Então, qual é a translação que eu tenho que aplicar para colocar esse vértice nessa posição no sistema de coordenadas atual? O sistema de coordenadas atual é esse, que no eixo y, isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 1 no eixo x. Então, o deslocamento que eu tenho que fazer é de uma unidade em x e menos uma unidade em y. Então, essa foi a maneira como eu pensei. Então, primeiro vamos ver se eu pensei certo. Na minha sala eu pensei certo. Aqui eu posso ter pensado errado já. Então, vamos substituir aqui as transformações por... Translate 1, 0 Rotate 135 Scale 2, 1 Translate 1, 1, menos 1 E é o que a gente quer mesmo. Colocou lá o vértice na posição 1, 0, orientação correta. Então, essa solução está certa. Bom, aí tem a maneira covarde de fazer o problema. A maneira covarde de fazer o problema é calculando as coordenadas do centro. E aí, fazendo a translação até lá, não é difícil fazer essa conta, se não me engano. Isso vai dar 1 menos raiz de 2 sobre 2. 3 raiz de 2 sobre 2. Só calcular os vetores aqui que ligam o vértice ao centro, essa é a conta que vai dar. Então, uma outra solução é transladar logo o eixo para lá, fazer a rotação, fazer a escala. Então, outra solução que funciona é essa. Você translada 1 menos raiz de 2 sobre 2. 3 raiz de 2 sobre 2. Roda 135. Escala. 2, 1. Isso vai dar certo também, é uma outra maneira de fazer. Mas um de vocês fez uma solução que é certa e que eu não sei se eu entendo, não. Qual foi? Deve ser você. Dita aí para mim. 1 sobre raiz de 2? Ah, raiz de 2. Eu vou colocar a raiz de 2 aqui, não sei se tem raiz aqui. Eu estava convencido que estava errado. Eu falei, por via das dúvidas, vamos aqui conferir qual é o resultado. E o resultado está certo. Eu não tive tempo aí de pensar. Explica a lógica aí para a gente. O que é o... O 1 raiz de 2 é o quê? O 1 raiz de 2 leva o centro de modo que quando eu girar o sentido de 5, eu diverso a raiz de 4. Não, mas isso não é o centro final, não é? Ah, então você fez uma... Entendi. Quer dizer, essa... Será que entendi? Essa translação de 1 raiz de 2, é uma translação que equivale a você rebater as coisas ali. Não sei, continuem entendendo. Quer vir explicar aqui? Ele faz. A primeira translação vai levar ele para cá. Quando eu rodar 135, ele vai ficar certinho aqui, assim. Já vai cair certinho o ponto onde a gente tem que fazer. Quando eu fazer o escalamento, ele vai sair do ponto. Vai ficar para cá. Aí, o último translação é para tirar... Eu vou levar o ponto para cá. Para ele ficar certinho. Ok. Ok. Tortuoso, mas ok. Não, é claro que é muito pessoal a maneira como se pensa. Mas é um exercício interessante de corrigir, porque às vezes acontece isso. Você acha que a pessoa enlouqueceu, e está correto. Oi. Você sabe que está errado. A questão é... Foi a questão assim, eu não consegui perceber o desenho. Está bom. A gente vê depois. É... Ok. Então, é isso. Finalmente, vamos dar uma olhada aí na última questão. A última questão era sobre transformação de visualização. Então, o ponto de partida. Então, todo o problema aqui está se reunindo, está se resumindo. O que acontece? Na passagem do espaço normalizado. Então, o espaço normalizado é aquele em que o volume de visão foi levado para o tronco de pirâmide na situação padrão, em que o plano FAR já foi levado lá para o quadrado, mais ou menos um, mais ou menos um, um. E o plano NIA foi levado para onde ele tem que ir, de tal maneira que a razão N sobre F seja preservada. E... Então, é esse espaço aqui. Espaço. Espaço em que o volume de visão já é algo assim. E aí ele vai ser transformado, via essa transformação que está aí, para esse volume, que é o paralelepípedo, em que X vai de menos 1 a 1, Y de menos 1 a 1, e Z de 0 a 1. Então, essa transformação é a transformação está dada, está aí no problema, e o problema considera o tempo todo, dois pontos do espaço normalizado. Inclusive, tem um erro aí na final da parte A, que pede para localizar pontos aí no sistema de coordenadas do mundo. Obviamente, isso não foi dado. Os dois únicos sistemas de coordenadas que a gente tem condição de trabalhar é o chamado espaço de ordenação, que é esse que está aqui, e o normalizado, que é o de partida. Então, quando fala do sistema original de coordenadas do mundo, está errado. O sistema original de coordenadas normalizadas. Para o mundo, não há informação nenhuma aí para fazer. Então, o que o problema fala é que esses dois pontos estão fora do volume de visão, mas o segmento tem uma porção que fica dentro dele. E o problema é exatamente calcular essa porção, explicar porque é melhor trabalhar no espaço de ordenação. Então, a razão é que achar interseção, que essencialmente o que você tem que fazer é esses, se a gente representar esses pontos aqui nessa, bom, eu precisaria ter representado isso aqui em escala, não, mas o que você vai ter são dois pontos que vão estar fora aqui do volume de visão, mas que tem um pedaço que vai estar dentro. E fazer essa operação de interseção no espaço normalizado não é conveniente porque implica achar interseção com planos, diversos planos. enquanto no momento em que você transforma essas coisas para cá, fica trivial porque você vai estar achando interseção com planos dados da forma x igual a mais ou menos 1, y igual a mais ou menos 1, z igual a zero, z igual a 1. É muito mais fácil de fazer as contas. o problema então pedia para achar qual é essa porção desse segmento que vai ser visível. Então, a gente tem que projetar e aí você tem duas maneiras realmente de atuar no problema. A gente pode trabalhar o tempo todo no sistema original e trabalhar com coordenadas paramétricas de pontos ou podemos trabalhar em projeção e só usar as coordenadas paramétricas na hora de aplicar a transformação inversa para voltar ao sistema original. De qualquer maneira, eu vou preferir atuar diretamente no espaço de ordenação. Então, a nossa matriz vai ter um aqui, um aqui, aí é f sobre f menos n, então o problema pede para especializar n igual a 1, f igual a 6, então isso vai dar 6 quintos menos 1 quinto, 1, tudo que eu não coloquei aqui é 0, e aí você vai operar com o ponto 1, 1, meio, 1, e vai operar com o ponto 0, 0, 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar de fato que esses pontos estão fora do volume de divisão e fica aparente na hora que a gente faz essa transformação. Então, o resultado vai ser 1, 1, aqui vai ser 6 quintos vezes meio menos 1 quinto, então 6 quintos menos 1 quinto é meio então isso vai ser 1, 1, aqui o que vai dar, 3 quintos menos 1 quinto, 2 quintos, não é? Esse ponto é equivalente a dividindo tudo por meio, 2, 2, 4 quintos, 1, que é o ponto 2, 2, 4 quintos, está certo? Confira minhas contas aí, porque posso errar. Operando com os demais, o resultado vai ser 0, acontece, 0, 0, 2, 1, aí vai ser 6 quintos vezes 2, menos 1 quinto vezes 1, 2, 0, 0, 0, que vai ficar 11 quintos, 2, 0, 0, 11 décimos, 1, então, esse aqui é o ponto 0, 0, 11 décimos, então, para facilitar as coordenadas x e y são iguais, então, essencialmente, isso é um problema de duas dimensões, porque x e y você pode tratar como se fosse uma coordenada única, ou seja, esses pontos aqui no espaço de ordenação caíram, então, aqui está o nosso retângulo, a gente está falando do ponto 2, 4 quintos, então, 2, 4 quintos, é um ponto mais ou menos, não, o contrário, é o contrário, porque essa é que é o eixo n aqui na nossa figura, então, 2, 4 quintos quer dizer um ponto mais ou menos aqui, 2, 4 quintos, e o outro ponto é um ponto 0, é 11 décimos, um ponto mais ou menos aqui, então, a interseção que a gente está fazendo aqui nesse espaço é uma coisa assim, então, se, então, trabalhando aqui dentro desse espaço, a gente pode, por exemplo, trabalhar com as coordenadas paramétricas dessa reta aqui nesse espaço, elas vão ser 0, 0, 11 décimos, mais t vezes 2, 2, 4 quintos menos 11 décimos, 4 quintos menos 11 décimos, vai dar menos 3 décimos, não? Então, isso vai ser um ponto que é da forma 2t, 2t, 11 décimos, menos 3t sobre 10. A parte visível é obtida resolvendo as desigualdades menos 1 menor ou igual a 2t menor ou igual a 1, que vai ser a mesma aqui para y, e 0 menor ou igual a 11 décimos menos 3t sobre 10 menor ou igual a 1. Aqui eu vou ter que o t está entre menos meio e meio. e aqui eu vou ter então essa desigualdade vai me levar a 3t menor ou igual a 11, daqui t menor ou igual a 11 terços. claramente essa desigualdade é irrelevante porque essa vai dar uma restrição mais forte. Do lado de cá a gente vai ter 3t sobre 10 maior ou igual a 1 décimo. então daqui t maior ou igual a 1 terço. Então a gente representando tudo isso aqui na mesma reta menos meio meio 1 terço 11 terço tem que estar nesse intervalo tem que estar nesse intervalo tem que estar nesse intervalo então a interseção de tudo isso é t entre o meio e 1 terço. O contrário t entre 1 terço e 1 meio. Então substituindo aqui na nossa equação para t igual a 1 terço nós vamos ter 2 terços 2 terços 11 décimos menos 1 décimo não? É isso? Que é 1 tinha que ser uma das componentes aqui iguais a 1 ou 0 para t igual a 1 meio A gente vai ter 1 1 t igual a 1 meio isso aqui vai ser 3 20 19 20 avos é isso? é um ponto que está ali quase naquele biquinho que a gente desenhou aí se pede para determinar esses pontos na sistema de coordenadas original que não é o do mundo é o normalizado me arrependi depois depois um pouco de ter pedido isso porque é uma conta a mais a fazer e para isso a gente tem duas alternativas uma é ou você pensa aqui na transformação inversa que é possível não é muito complicado da gente pensar ou então nesse momento trabalha uma coisa que infelizmente a gente não pode fazer é usar o valor do parâmetro para localizar esse ponto no espaço original porque transformação projetiva não preserva a razão de sessão não preservando a razão de sessão não preserva o valor do parâmetro então nesse momento e aí seria uma certa vantagem fazer já desse modo ou a gente considera essa inversa ou tem que considerar a representação paramétrica no espaço original então a gente tem que buscar não é muito complicado porque a gente já sabe que a resposta é essa você vai ter que resolver então qual é a qual é a representação aqui da nossa reta no espaço original então é zero zero dois mais t que multiplica um um menos três meios que vai dar t t dois menos três meios de t então a gente vai ter que fazer a transformação t t dois menos três meios de t um que vai ser t t é que vai ser seis quintos vezes dois escrever seis quintos então isso vai dar doze quintos menos um quinto onze quintos menos nove quintos de t e aqui vai ser dois menos três meios de t e igualar isso aqui aos dois pontos então isso aqui vai ter que corresponder ao ponto dois terços dois terços um então corresponder ao ponto dois terços dois terços um significa essas duas coordenadas serem iguais aqui por exemplo então a gente vai ter que resolver dois menos três meios de t igual onze quintos menos nove quintos de t isso vai dar o valor de t e aí a gente acha o ponto e o outro que é o um dezenove vinte também aí é mais fácil fazer t igual a dois menos três meios de t aí vai achar qual é o valor de t substitui não vou fazer as contas até o até o final ok esse é o item a item b perguntava qual era o ponto de fuga correspondente à direção deste segmento na verdade uma maneira de fazer isso é que essa conta está aqui já porque se a imagem dos pontos a imagem dos pontos dessa reta já está aqui nessa expressão então o modo da gente fazer é fazendo é o limite quando t tende para infinito aqui desse ponto desses pontos então quando t tende para infinito se eu represento como é que eu quero fazer isso quando t tende para infinito tá o que ocorre é que esses pontos que vão estar aqui sobre essa reta você vai ter coordenadas essencialmente proporcionais a 1 a 1 e a menos 9 quintos então eu já leio aqui tá aqui 1 1 e menos 9 quintos são as coordenadas dessa direção tá está aqui então aqui eu tiro 1 1 menos 9 quintos tá é não era isso que se esperava que vocês fizessem esperava que vocês fizessem é identificar qual é essa direção do segmento então qual é a direção do segmento direção do segmento é 0 não era 1 1 menos 3 meios tá e fizessem essa conta faz isso aqui opera com 1 1 menos 3 meios 0 tá que é o o ponto correspondente ao vetor que liga é os dois pontos e o resultado é 1 1 é 6 quintos vezes menos 3 meios menos 3 meios tá e o resultado é o que eu falei não faz muito sentido não antes o que eu falei não faz muito sentido não quer dizer eu acho até que a gente consegue tirar um sentido daí mas não é o que eu falei é 1 1 e menos 9 quintos tá errado acho até que sai daqui sim mas tem que pensar não acho que sai daqui também então o resultado é é é esse que tá aqui é como é que é o que você falou é mas aqui tem que sair também aqui tem que sair também aqui a gente tem que fazer tá é qual é o limite quando t tende para infinito aqui sai tá aqui sai assim limite quando t tende para infinito d t sobre 2 menos 3 meios de t t não sai da maneira que eu expliquei tá mas sai aqui então qual o limite isso aqui quando t tende para infinito 1 sobre menos 3 meios menos 2 terços menos 2 terços é 9 quintos dividido por 3 meios que é 6 quintos tá você falou que sai dali de algum outro lugar também sei oi essa que está falando aqui pegou a reta na projeção já no espaço de ordenação essa que está aqui não é já no espaço de ordenação é certamente essa reta passa tem que passar pelo ponto que está ali mas não sei como é que você identifica que ele é o ponto de fuga ok finalmente o item o item D pedia para dizer como é que ficaria a matriz de projeção caso o fosse adotado a convenção do OpenGL a convenção do OpenGL então a diferença é que no OpenGL o nosso volume de visão normalizado é mapeado aqui uma caixa simétrica de menos 1 a 1 uma maneira mais simples de pensar é que você pode fazer a passagem daqui para cá diretamente tem todos os elementos para fazer isso mas não precisa porque o mais simples é fazer a passagem daqui para cá então a gente tem aqui a transformação P vai ter aqui uma outra transformação T e o que a gente tem que fazer é T composta com P maneira mais simples aí de de fazer agora como é que é essa transformação T então a gente pode essa transformação T na verdade ela não faz nada com X e Y ela atua somente nas coordenadas Z ou N então uma maneira aqui simples aqui de ver que é a coordenada N o que acontece com ela ela leva a escala de 0 a 1 na escala de menos 1 a 1 então qual é a transformação afim que leva ao intervalo 0 a 1 no intervalo menos 1 fácil de ver que ela faz isso aqui ela leva N em 2N menos 1 então a gente pode escrever essa transformação aqui diretamente então essa T ela deixa X parado deixa Y parado faz isso aqui com N então é essa transformação a gente pode pensar também em compor para chegar a essa transformação uma escala com uma translação o que ela faz então uma escala de 2 duplica o tamanho e uma translação de menos 1 para que é o que isso aqui está dizendo uma escala de 2 então é transformação que a gente tinha que produzir é isso é resposta final é o resultado desse produto 1 1 2 menos 1 é 1 que multiplica o 1 1 F sobre F menos N menos N sobre F menos N se eu não errei não tem as contas aqui se não me engano o resultado final só muda essa essa componente se não me engano que a gente vai ter aqui então vai ser duas vezes isso menos 1 então isso vai dar 2F menos F mais N se não me engano vai dar F mais N sobre F menos N e aqui vai ficar 2N menos 2N sobre F menos N é isso não? acho que é isso que vai ficar o final então é isso bom é o que eu vou querer fazer na aula de quinta-feira são duas coisas primeiro fazer algo que a gente acabou não tendo ainda muito tempo de fazer que é explorar um pouco mais essas transformações usando aí o sistema gráfico que eu coloquei na página só para para a gente ver como é que essas matrizes de transformação etc aparecem lá no no sistema vamos fazer um pouco isso e eu vou também querer falar de maneira breve sobre o que que falta aí no que a gente não cobriu a respeito da produção de imagens realistas falar um pouquinho sobre o que que está faltando para depois de você projetar corretamente os pontos do ponto de vista geométrico tratar com a questão da aparência quer dizer o que que o que que faz por exemplo um objeto parecer feito de de plástico ou parecer ser feito de de metal tá e para isso a gente tem que entender um pouquinho aí dos modelos de iluminação tá então vou falar um pouquinho sobre isso e é para que vocês tenham uma ideia do que que a gente não tratou aqui no curso a respeito de de aparência tá eu vou ficar por aqui até para atender aí dúvidas que alguém tem aí da prova é nos vemos aí na quinta-feira para a última aula eu não tive tempo ainda quer dizer eu atribuí notas é as provas mas ainda não atribuí notas no curso tá então farei isso também até quinta-feira é isso então foi aqui nessa aquela questão tá tá Obrigado.